Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil Hoje eu estou em Gramado, numa vista inesquecível, fantástica Hoje você vai ver algo que você nunca viu aqui no canal Se você sonha em uma cobertura, em que o imóvel mais pertinho das nuvens Esse é o imóvel especial, ideal para você Vem comigo conhecer uma das coberturas, um dos imóveis mais incríveis e raros do Brasil Se não disser do mundo Uma mega cobertura prontinha para você, com arquitetura de Gramado Você vai se apaixonar Vem comigo, que esse vídeo é especial para você aqui do canal Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! área privativa que a sala de estar do imóvel são cinco dormitórios sendo três suítes a gente tem box duplo dois blocos duplo valor de condomínio gente R$ 1.500 e PTU anual de R$ 7.000 esse imóvel entrou à venda aqui no link aqui embaixo tem todas as características dele valor da gente de venda aliás ele tá com excelente valor um preço mais que especial você não compra um imóvel desse aqui em nenhum outro lugar aqui na serra pelo preço que nós estamos vendendo esse aqui entra no link vai lá conhecer você vai se surpreender pelo preço magnífico que tem esse imóvel nós estamos bem pertinho do centro de gramado um botar cinco minutos aqui da rua torta tá gente aqui uma localização nobre e meu cara deixa eu começar esse vídeo aqui naquele estilo maravilhoso estilo baseados em fatos reais olha só gente olha que livre olha que sofá maravilhoso aqui olha só vamos fazer o vídeo baseado em fatos reais que vento maravilhoso que entra aqui que luminosidade e esse quadro essa paisagem que está na sua frente na sua sala meu cara que coisa mais linda magnífica que imóvel incrível você está pronto para fazer um tour detalhe por detalhe nele comigo então deixa aquele like se inscreve no canal se gostar e vem comigo se apaixonar por esse imóvel incrível aqui a sala de estar lareira lenha tá gente aqui é entrada do apartamento nós temos entrada social e entrada de serviço eu vou te mostrar lá aqui é um lavabo gente olha que lindo esse lavabo aqui todo um papel de parede são gabriel aqui já tem a uma porcelana olha o tamanho desse livro aqui nós temos aqui um livro em área social um 70 metros aqui tranquilo e o melhor de tudo gente e essa sacada em ele maravilhosa que a gente tem aqui e aquela arquitetura clássica de gramado madeira pedra e madeira tá gente arquitetura europeia edifício único são apenas 10 apartamentos por andar e olha gente que terraço que sacada com vista magnífico deixa eu chegar aqui no canto que eu quero te mostrar olha só que linda gente essa daqui é a vista do vale do quilombo isso aqui é um mar é um mansidão verde tá gente que você nunca vai perder essa vista um imóvel é um imóvel realmente raro nessa é a qualidade desse modo raro vamos atalhar por aqui eu quero chegar nessa outra sacada aqui esse outro terraço aqui olha só que lindo isso aqui gente ó olha essa vista meu cara olha que magnífico é realmente esse é um imóvel raro diferenciado é uma cobertura duplex vamos para não chegar aqui na ponta para que você não fique tanto aí né olha só olha essa vista e nós estamos nos pontos mais altos aqui de gramado e uma das vistas mais incríveis vidro duplo abertura pvc nós temos piso aqui de gráfica madeira tratada os móveis todos ficam a gente sofá a parte da mesa de jantar eu vou te mostrar ali olha só é uma cobertura duplex pé direito alto madeira de lei toda ela aqui a gente já tem então um armário tá gente ó com os nichos aqui para você guardar seus troféis suas decorações sala de jantar para oito pessoas gente imagina você jantando aqui vamos fazer outro baseado em fatos reais que vem olha só essa é a vista do seu jantar olha linda né gente maravilhosa dois lutros aqui em cima da mesa temos mais uma janela para onde você olha é verde tá gente é nuvem é montanha é uma paisagem incrível é um cartão postal todas janelas quase o seu apartamento a gente tem escada que sobe que desce já vou te mostrar o segundo peso eu só te mostrar aqui a parte da cozinha então aqui a cozinha no apartamento da cobertura toda equipada máquina lava-louça fogão cooktop duas cubinox nós temos aqui um granito aqui muito especial a gente aqui a torre quente forno micro geladeira armários aqui gente ó tudo todos prontinho ali eu tenho espera para coifa aqui do meu lado a direita a gente já acessa a área de serviço aqui tá o vinter né da água quente aqui faz muito frio no inverno então aqui é a caldeira no carro né aqui que eu falei para vocês meus caros aqui entrada de serviço do apartamento e aqui a gente tem um banheirinho auxiliar um banheirinho de serviço também tá com água quente e também tem já o radiador aqui que aquela maquininha que esquenta o ambiente tá agora vem cá que eu vou te mostrar os os dormitórios que a gente tem aqui na parte de baixo no primeiro pavimento mas olha que linda gente ó onde você olha e você já viu verde o mar olha que magnífica meu cara diz para mim se você teria coragem de largar tudo onde você mora para vir morar aqui em gramado nesse imóvel nas alturas quem tem medo de de altura ou quem amaria morar no imóvel desse aqui comenta para mim dependendo do seu comentário você vai ganhar um coraçãozinha tô brincando vem cá vamos lá olha só aqui a minha esquerda nós acessamos a primeira suíte que aliás acho que a suíte principal olha que linda gente ó todo aqui um papel de parede cabeceira estofada camo box escrevo aqui para você colocar o seu notebook aqui já está com radiador essa peça aqui gente talvez você só só vai ver quem gramado isso aqui esquenta todo o ambiente tá aqui a gente tem espera para o televisor aqui também e aqui tem mais uma poltrona sofá com uma vista incrível aqui também aqui também eu quero fazer para você aquela frase maravilhosa baseada em fatos reais ó olha só que vista linda que você tem para ler um livro aqui gente olha que magnífico isso aqui seu proprietário me desculpe mas vou fazer um test drive para os nossos clientes e seguidores do canal olha só gente ó que linda essa vista aquele na frente essa sacada ali é da da sala tá gente essa aqui essa daqui lá em cima tem uma vista também linda que você vai se apaixonar fica comigo até o final que você vai ver que incrível que é este imóvel então isso aqui com uma das suíte principais não poderia faltar um closet que tá o closet para você guardar suas roupas de inverno um espelhão aqui maravilhoso para você olha só até com a poltroninha já aqui preparadinha pronta e ali passou o corretor no espelho também esse corretor que você vai chamar ele para mim buscar a chave desse imóvel e aqui o banheiro gente olha aqui banheiro grande tá pode ser colocado aqui uma cuba se você quiser uma banheira na verdade né o banheiro tá ali chuveiro a gás box de vidro fechadinho a parte do sanitário com ducha também ali também tem radiador para os dias mais frios e aliás gente nós estamos no verão e aqui no verão a temperatura máxima chega aos 25 a noite tem caído para os 10 15 às vezes 12 né então sempre mais fresquinho aqui aqui a segunda suíte duas camas solteiro cabeceira a casa é totalmente estofada para colocar uma de casal aqui dá também já o ar condicionado já tá aqui temos cortineiros ali guarda-roupa duas portas também tem aqui gente uma paisagem na janela verde tá onde você olha você vê natureza gente esse imóvel aqui uma vez eu vim mostrar esse imóvel tinha um tucano na sacada aqui ó meu cara olha natureza de gramado como é exuberante esse aqui é o banheiro então dessa suíte choveiro a gás também gente bugio tucanos pássaros sabiás cantando esse vídeo estão gravando de manhã é umas 9 9 e pouco e olha só a gente aqui então nós acessamos a terceira suíte casal cabeceira maravilhosa aqui também gente ó e parece um estofado mas ao mesmo tempo parece um um outro tecido um nylon quem sabe saber o nome disso aqui gente ó o ar condicionado e split já tá ali também tem radiador aqui a gente tem guarda-roupa duas portas porta espelhada e olha esse cartão aqui gente é um postal verde na sua janela aqui ó meu cara lindo 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 imóvel diferenciado a gente mostrei a parte de cima que você vai se apaixonar aqui a gente já acessa então a parte do banheiro dessa terceira suíte e agora sim vem comigo nós vamos subir eu quero te mostrar o que nós temos lá em cima tem algo lá que você vai ficar surpreso vem comigo enquanto isso vamos conversar vamos conversar gente olha só muitos de vocês não me segue porque vocês não me segue vocês são muito abençoados tem que me seguir clica dá aquele like segue e mais uma coisa e para você que tem um imóvel à venda em qualquer lugar do país um imóvel com um perfil aqui do canal entre em contato com a gente principalmente se você tem um imóvel no Rio Grande do Sul gramado na praia em Porto Alegre entre em contato com a gente e detalhe se você tem um imóvel na serra a gente tá abrindo na serra agora eu estou morando aqui na serra também não vou deixar de produzir os nossos queridos vídeos da praia mas esse ano é especial aqui na serra gaúcha se você tem um imóvel à venda de qualquer valor entre em contato com a gente nós vamos tratar muito bem do seu imóvel com muito carinho com muito amor e dedicação e você vai ver vai se surpreender com o nosso trabalho nossa estratégia que nós estamos colocando aqui nos imóveis da serra Olha que vista linda gente olha que magnífico isso aqui onde você olha você vê o mar verde montanhas para te contar um segredo quando chove e a chuva passa as nuvens ficam passando nesse vale aqui ó você vai ser um dos únicos privilegiados que vai ver as nuvens dançando para você isso é demais meu cara isso é top sem falar que o preço desse imóvel tá mais barato que apartamento no centro de gamado meu cara você vai se surpreender pelo preço desse imóvel excelente aqui escada tá gente ela é de madeira tratada também de graça que dá para fazer uma adega se você quiser então vamos subir na vida né já se você pensou uma vez em subir na vida tá aí ó cobertura você tá por cima e aliás bem por cima nas nuvens olha que ideia bacana gente um espaço gourmet voltado para a vista magnífica desse imóvel churrasqueira e aqui a gente tem então um celestone maravilhoso aqui a pia tá ali temos quatro bancadas banquetas aqui e aqui uma mesa fantástica gente ó para você sentar aqui ó e ficar apreciando esse cartão postal na sua janela linda maravilhosa né Quanto lugar tem essa mesa aqui tem dois quatro seis oito lugares se essa aqui dá até para jogar carta ó dá para esconder o pão aqui ó e olha a vista que a gente tem daqui gente é magnífico né aqui a gente tem mais um estar íntimo quero mostrar para você aqui mais uma salinha de um estar bem aconchegante aqui e aqui meu cara deve ter uma vista também linda vamos fazer baseado em fatos reais aqui ó sentadinho no seu imóvel na sua cobertura linda maravilhosa duas poltronas aqui as luzes de noite ficam quase pretas olha que linda a gente é magnífico imóvel mesmo maravilhoso a cobertura duplex cinco dormitórios três suítes nós vimos três suítes agora não tem mais dois dormitórios aqui a gente tem um banheiro social para a parte de cima e também todo revestido em papel de parede a gente e aqui a gente tem mais um espaço gente ó bem diferenciado uma outra sala pode ser um quarto dormitório aqui a minha direita a gente tem um closet para você guardar suas roupas de inverno de cobertura cobertura em redor não tem muito espaço aqui aqui a gente já vai acessar um segundo banheiro são dois banheiros aqui em cima olha só prontinho também eu viro a gás a minha esquerda aqui mais um dormitório cama de casal lá atrás tem um armário com coisas deixa eu te mostrar vou separar aqui um armáriozinho aqui o chão tá gente é madeira tá não se preocupa que não vai cair às vezes dá uns barulhinhos de madeira normal tá se eu tô se eu tô sobrevivendo aqui você sobrevive olha aqui gente a gente tem mais um quarto de casal então a gente tem um dois são cinco quartos mais mais essa sala mais cinco seis banheiros cara olha só você não vai passar sufoco seis banheiros tranquilo para você então tem toda essa área magnífica aqui eu quero finalizar o vídeo lá embaixo vem comigo quero comentar algo em especial para você esse móvel gente ele baixou o preço tá é por isso que a gente tá filmando ele aqui a gente tem tentado estar aqui não tem conseguido mas graças a você tá vendo esse vídeo no canal a gente conseguiu acesso aqui estamos então disponibilizando esse imóvel incrível para você e meu cara você pode estar comprando dando o seu toque aquela decorada linda e pode estar ganhando muito dinheiro de duas formas primeiro só com a valorização do imóvel querendo ou não aqui em gramados imóveis valorizam no mínimo doze por cento ao ano segundo ponto você pode estar trabalhando com locação de temporada nós administramos para você o ar bnb e esse imóvel vai te render em torno de dois mil reais por dia isso significa que esse imóvel vai te render em um ano mais de duzentos mil reais se você for trabalhar com locação do jeito como ele está aqui se você melhorar agregar muito mais valor né então quero finalizar o vídeo aqui te agradecendo muito obrigado por ter visto o vídeo até o final Deus abençoe seu dia sua semana 2024 você prospere muito 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 e deixa eu falar algo para você você tá vendo essas montanhas aqui todas as montanhas começasse mexer começar a passar voando coisa louca isso né Deus fala que se as montanhas se mover rios ou trilhos as montanhas do lado se retirarem mesmo assim o amor de Deus não se aporta de ti diz o Senhor isso é maravilhoso saber que todas as coisas que acontecem se cooperam para o seu bem todas as coisas que acontecem a gente não entende os meios de Deus mas a gente entende o final final Deus diz que é bom e ponto às vezes não é muito bom hoje mas vai ser muito melhor no final se não tá bom não desiste porque não é o final final é sempre bom que Deus te ama Deus te ama muito e ele quer o seu bem como um pai nunca quer o mal do filho ele quer o seu bem essa é uma das mensagens que eu queria passar para você também se você sentiu no coração de escutar isso essa mensagem foi para você comenta aqui embaixo Deus tá preparando o melhor para você desse ano esse é um ano das portas abertas muito obrigado um abraço beijo coração até o próximo vídeo tchau gente até mais tchau 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 tchau